Boa tarde, maternal do Loi. Tudo bem com vocês? Hoje a tia Vanessa veio fazer sabe o que? A nossa chamadinha virtual. E eu gostaria que vocês também fizessem um vídeo pra gente poder matar a saudade, tá bom? Vamos cantar nossa musiquinha do Boa Tarde? Boa tarde, começa com alegria. Boa tarde, começa com amor. O sol aclaria, os pássaros a voar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Alice, como vai? Boa tarde, Daniel, como vai? Boa tarde, Bernardo, como vai? Boa tarde, Isabela, como vai? Boa tarde, Isabel, como vai? Boa tarde, João Vicente, como vai? Boa tarde, Manuela, como vai? Boa tarde, Maria Eduarda, como vai? Boa tarde, Mateus, como vai? Boa tarde, Márcio, como vai? Boa tarde, Miguel Fulverde, como vai? Boa tarde, Nicole, como vai? Boa tarde, Sofia, como vai? Boa tarde, Céu, como vai? Boa tarde, Adem, como vai? Boa tarde, Alice, como vai? Boa tarde, Antônia, como vai? Boa tarde, Arthur, como vai? Boa tarde, Arthur, como vai? Boa tarde, Javier Manuel, como vai? Boa tarde, Anjo, como vai? Boa tarde, Laura, como vai? Boa tarde, Lucas, como vai? Boa tarde, Maria Alice, como vai? Boa tarde, Maria Clara, como vai? Boa tarde, Miguel Arcanjo, como vai? A tia Vanessa está com muitas saudades e eu aguardo o vídeo de vocês. Tchau, tchau!